Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, o que é taxa de câmbio real? Acompanhe com a gente. A taxa de câmbio é uma das principais variáveis da economia, principalmente porque afeta, em especial, três grandes variáveis. Primeiro, os resultados da balança comercial. Afeta o produto interno bruto e também a inflação. Como se trata de uma variável extremamente relevante para a economia brasileira, nós observamos, no início de 2020, uma intensa volatilidade desta variável econômica e, em alguns momentos, algumas notícias diziam o seguinte, dólar atinge o maior patamar histórico. No entanto, é importante lembrar que nós temos três conceitos de taxa de câmbio. A taxa nominal, a taxa real e a taxa real efetiva. O objetivo da nossa análise hoje é justamente entender o que é taxa de câmbio real e acabar discutindo com vocês por que nós não atingimos os maiores valores históricos desta variável. Para nós iniciarmos a nossa discussão, vamos aqui só fazer uma pequena distinção entre os três conceitos de taxa de câmbio. O primeiro, taxa de câmbio nominal. Quando nós falamos sobre taxa de câmbio nominal, este é o conceito mais frequente e o mais utilizado. Portanto, quando você observa uma notícia dizendo, olha, o câmbio está 4,30, eu estou dizendo o valor de uma moeda em referência à outra. Desta forma, na prática e na maioria das vezes, você está lidando com o conceito de taxa de câmbio nominal. Desta forma, toda vez quando você escuta uma notícia diariamente ou até mesmo algum analista econômico falando sobre isso, ele geralmente está falando sobre a taxa de câmbio nominal. Há um segundo conceito, ele se refere à taxa de câmbio real. É sobre a taxa de câmbio real que nós vamos falar hoje. O que é a taxa de câmbio real? É a taxa de câmbio nominal corrigida pela diferença de inflação entre os dois países. Depois nós vamos analisar melhor isso. Mas imagine que eu estou falando a taxa de câmbio real dólar. Consequentemente, eu vou falar uma correção de inflação entre Brasil e Estados Unidos. E por fim, o último conceito é a de taxa de câmbio real efetiva. A taxa de câmbio real efetiva, por sua vez, é aquela que considera quanto cada país contribui no âmbito das relações comerciais com outro país, no caso Brasil. Antes da gente seguir, é importante só lembrar um conceito. O que é taxa de câmbio? Taxa de câmbio é o valor da moeda estrangeira em moeda nacional. Dado que a taxa de câmbio tem esse conceito, ou seja, é o preço da moeda estrangeira em moeda nacional, toda vez que eu falar sobre desvalorização cambial, nós estamos falando que o valor da taxa de câmbio está aumentando, subindo. E toda vez que nós comentarmos valorização cambial, significa que a taxa de câmbio está se reduzindo. Vamos focar a nossa análise agora na definição de taxa de câmbio real. Quando nós avaliarmos o conceito de taxa de câmbio real, ela parte do conceito de taxa de câmbio nominal, ou seja, a real é a nominal vezes a razão entre os índices de preços de dois países. Vamos melhorar essa nossa definição. Imagine que eu estou falando sobre a taxa de câmbio real, Brasil, Estados Unidos, ou seja, estou olhando para a relação de troca dólar real. Portanto, quando eu falo a taxa de câmbio real, eu estou fazendo a taxa de câmbio nominal vezes o índice de preços no mercado americano, dividido pelo índice de preços no mercado brasileiro. Desta forma, uma boa definição para a taxa de câmbio real é aquela que mede o valor dos preços entre as moedas, considerando os diferentes níveis de preços. Nessa linha, quando nós estamos falando de taxa de câmbio real, indiretamente nós estamos falando sobre uma medida de poder de compra de uma moeda em relação à outra, ou até mesmo em relação a uma cesta de bens e serviços. O que nós podemos tirar da ideia de taxa de câmbio real são dois conceitos. Primeiro, que a taxa de câmbio real reflete a variação dos preços relativos entre duas moedas, ou seja, a taxa de câmbio nominal. Além de mensurar a variação entre os preços internos das duas economias que nós estamos avaliando, no caso, ajustado pela inflação. Em outras palavras, pessoal, o que é interessante quando nós olhamos a taxa de câmbio real é que ela nos mostra quanto de uma cesta de consumo no Brasil você precisa abrir mão para adquirir a mesma cesta de consumo nos Estados Unidos. Ou seja, ela nos fornece uma ideia do nosso poder de compra lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, relativamente à mesma cesta de consumo no Brasil. Se a taxa de câmbio real aumenta, isso significa que são necessárias mais cestas de consumo brasileiras para comprar uma cesta americana. Em outras palavras, pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês aqui é o seguinte. Nunca façam uma confusão entre valores reais e nominais. Assim como nós já comentamos aqui em outras ocasiões sobre a diferença entre valores reais e nominais, a taxa de câmbio também tem essa diferença. No caso da taxa de câmbio, nós precisamos fazer a correção do valor nominal pela razão entre os diferentes índices de preço da moeda estrangeira pela moeda doméstica. E para a gente fechar, quando você observar uma análise e alguém dizer dólar atinge o maior patamar histórico, cuidado! Nós estamos falando do valor nominal. Se você fizer uma análise em termos reais, certamente vai perceber uma situação totalmente diferente. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! A partir de agora, você tem mais um conceito para acompanhar o mercado de câmbio. É a taxa de câmbio real. Se você curtiu, acompanhe tanto o nosso canal quanto os nossos podcasts. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto